Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um título é sempre um título, né? Esse é o momento ímpar no esporte maranhense. Estou muito feliz em ver o povo do Maranhão acreditando no Sambaio Correia, né? O maranhense é um povo que gosta de esporte, né? E aí trazer o esporte para cá, para dentro da nossa casa, com o atleta principal do time, que é a Isiane, que é daqui. Então é muita felicidade aqui para todo mundo. Muita gente, eu estou achando legal, porque eu gosto de ver meu time conseguindo conquistar algumas coisas como essa. Muita gente, eu sou o Sambaio até morrer. Muita gente, eu sou o Sambaio até morrer. Muita gente, eu sou o Sambaio! Muita gente, eu sou o Sambaio! Muita gente, eu sou o Sambaio Correia, né? parte técnico-tática. E esse aí é o resultado. Trabalho duro, muito trabalho duro. As meninas estão de parabéns. Eu nunca tinha visto tanto profissionalismo. Elas são dedicadas, elas são sacrificadas. Eu estou orgulhosa de ser parte e de comandar essas meninas. A gente veio aqui para fazer a festa com eles e não deixar mais o jogo. E fizemos hoje um trabalho excelente para conseguir manter esse título hoje e celebrar com eles. Estou muito feliz pelo meu primeiro título de campeão da Liga BF. É algo que a gente não pode nem descrever. Eu sou o Inés, o Maranhão. Eu sou o Maranhão que está jogando em casa. É maravilhoso com essa vitória, essa torcida. É melhor aí. Isso mostra a competência e a força dos maranhenses de realizar o trabalho. A partir do momento que nós tivemos condição, tivemos investimento, caiu o resultado. Sampaio, campeão brasileiro contra ninguém mais, ninguém menos que o Corinthians, um time que 20 jogos te manda derrota. E em 4, perdeu 3. Eu muito obrigado a todos que fizeram essa festa e principalmente ao torcedor boolicano. Está de parabéns a torcida do Sampaio Corrêa. Está de parabéns a equipe que soube honrar as torres do Sampaio Corrêa, as torres do nosso estado do Maranhão. Bora, Sampaio! Vambora, Sampaio! Vambora, Sampaio! Bora, Sampaio! Bora, Sampaio! Vamos, Paiô! Vamos, Paiô! Vambora! Vamos, Paiô!